Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a Vós, Senhor Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio mas alguns disseram é por Beuzebú, o príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios outros, para tentar Jesus pediu-lhe um sinal do céu mas conhecendo seus pensamentos Jesus disse-lhes todo o reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios vossos filhos os expulsam por meio de quem? por isso, eles mesmos serão vossos juízes mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios então chegou para vós o reino de Deus quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa seus bens estão seguros mas, quando chega um homem mais forte do que ele vence-o, arranca-lhe a armadura no qual ele confiava e reparte o que roubou quem não está comigo está contra mim e quem não recolhe comigo dispersa quando o espírito mau saiu de um homem fica vagando em lugares desertos a procura de repouso não o encontrando, ele diz vou voltar para minha casa de onde saí quando ele chega encontra a casa varrida e arrumada então ele vai traz consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando instalam-se aí no fim esse homem fica em condição pior do que antes palavra da salvação pode aplaudir a palavra do Senhor olha, é um ronda OEQ8823 se você não for lá alguém vai pegar o seu carro o guindaste, o guincho vai vir e vai levar então é melhor ir, hein se você está aqui tem vergonha não, vai lá nós, começando essa profecia do avivamento aqui em Aracaju nós somos abençoados por Deus por essa liturgia da palavra Deus Ele quer falar ao nosso coração eu sempre me surpreendo com a liturgia da palavra nos nossos encontros porque não somos nós que escolhemos a liturgia a palavra daquele dia mas é a igreja aquilo que nós estamos meditando aqui na palavra é a igreja inteirinha que está sendo alcançada por essa palavra mas de uma forma específica quando a palavra é lançada quando ela é proclamada quando nós a escutamos e de uma forma muito importante dentro daquilo que é a dinâmica e a dimensão da direção de Deus para aquele encontro nós precisamos buscar entender o que Deus quer nos falar a partir dessa liturgia primeira coisa que é importante nós entendermos tudo aquilo que propõe uma maneira nova de viver tudo aquilo que muitas vezes é a ação para nos tirar da acomodação do comodismo da mornidão da tibieza daquela acomodação que muitas vezes a gente se encontra naquela mediocridade que as vezes a gente acaba vivendo acaba incomodando e veja Jesus estava incomodando a maneira dos fariseus doutores e mestres da lei de viverem Jesus era a novidade Jesus era o avivamento Jesus era o avivamento para aquele tempo para eles Jesus era a visita de Deus era o próprio Deus que os visitava e qual é a reação a reação aquilo que é novo mas que traz uma mensagem uma direção certeira para que se volte às origens para que se volte ao amor e a adoração ao Deus verdadeiro para que se abandone as idolatrias as manias os pecados as infidelidades o engano do próprio povo isso incomoda os fariseus e eles são capazes de dizer que Jesus estava operando aquela libertação expulsando os demônios por meio de Beuzebú o príncipe dos demônios olha a reação que acontece daqueles que não querem acolher aquilo que é a direção de Deus daqueles que não querem acolher a novidade que Deus vem trazer e deixa eu dizer para você aquilo que nós anunciamos pregamos oramos na profecia do avivamento é um grito de Deus dizendo para nós voltem as origens voltem a igreja primitiva voltem aqueles inícios da vossa caminhada carismática onde se vivia no espírito e não mais na carne onde se escutava Deus onde Deus era quem direcionava as vossas vidas retornem o grito da profecia do avivamento é para que nós que estamos acomodados nós que ao nos acomodarmos deixamos entrar no nosso coração o espírito da divisão que nos separa daquilo que são os princípios evangélicos mesmo que eu tenha razão se eu não viver os princípios evangélicos eu estou errado se eu não entrar no sobrenatural de Deus eu estou errado se eu não der os passos que Deus indica no evangelho na direção que ele deu eu estou errado eu estou dando brecha gente eu até anotei aqui a corrupção do melhor do melhor é a pior a corrupção daquele que é o melhor que já está no caminho mas que perde a visão é a pior das corrupções por isso que Jesus vai dizer ele encontra a casa limpa ele traz mais sete e aí a bagunça é generalizada porque é a corrupção do melhor a profecia do avivamento é a proposta de nós voltarmos a nossa essência carismática de nós sairmos do politicamente correto infelizmente nós carismáticos entramos no politicamente correto hoje nós não somos novidades na igreja nós somos apenas uma pastoral e pastoral é como qualquer outra meu irmão é como qualquer outra e aqui eu não tenho nada contra pastoral eu não tenho nada glória a Deus pela pastoral da juventude glória a Deus pela pastoral da terra glória a Deus pela pastoral da saúde glória a Deus pela legião de maria glória a Deus mas a renovação carismática católica foi levantada para ser um diferencial e não comum o comum ninguém mais procura vai esvaziando porque é comum eu já sei o que vai acontecer no grupo vai tocar aquela música vai fazer essa oração vai falar aquela palavra vai fazer acabou aonde está a novidade que dê a novidade não tem mais por isso que Deus está recuando por isso que está faltando maná e aqui eu não estou cuspindo no prato que eu comi eu sou renovação carismática católica quem disse que eu não sou? eu só estou dizendo que nós entramos no politicamente correto é tudo corretinho é assim nunca foi assim na história da renovação carismática católica os homens estão acabando com aquilo que Deus instituiu nós os homens nós eu você que entramos nessa loucura do politicamente correto queridos deixa eu dizer uma coisa estou terminando de escrever um livro vai lançar na profecia do avivamento vou falar sobre tudo isso se é para colocar a cabeça na guilhotina então eu vou colocar não estou lema da minha ordenação sacerdotal é a vocação de João Batista preparar o caminho do Senhor direitar suas veredas se é para perder a cabeça vão perder a cabeça né eu não sou suicida não vou suicidar-me ministerialmente mas eu não posso me calar diante daquilo que Deus me fala e por que que Deus começou a suscitar a profecia do avivamento exatamente para trazer nos de volta a consciência daquilo que nós somos e aí eu vou dizer parafraseando Santa Catarina de Sena se nós formos o que nós devemos ser nós colocaremos fogo no mundo mas por que que o mundo está pegando fogo da carne por que o mundo está pegando fogo da divisão por que o mundo está pegando fogo do pecado por que o mundo está pegando fogo desse jeito que nós estamos vendo aí porque nós não estamos sendo aquilo que nós deveríamos ser a começar de mim porque eu não estou aqui para apontar o dedo para a sua cara enquanto eu aponto um tem quatro para o meu lado dá uma cutucada em quem está do seu lado e pergunta você está sendo aquilo que Deus quer que você seja sabe de uma coisa nós acostumamos muito com o pecado dentro do nosso movimento dentro da canção nova dentro da cairóis aí eu vou falar dentro de todos os que estão aqui que estão perto de mim para não ficar falando de todo mundo eu vou falar de nós nós estamos nos acostumando com o pecado nós estamos acostumando com as atitudes erradas nós estamos acostumando a desobedecer a Bíblia o princípio evangélico nós nos acostumamos a desobedecer os princípios dos nossos carismas nós estamos nos acostumando e hoje Deus começa essa profissão do avivamento apresentando o profeta Joel e o que o profeta Joel vem trazer arrependimento dos pecados é o profeta do avivamento põe de as vestes e ele começa pelos sacerdotes põe de as vestes e chorai sacerdote gemei ministros do altar entrai do templo deitai-vos em saco penitência penitência ministros de Deus a casa do vosso Deus está vazia de oblações e libações clamai ao Senhor tocai a trombeta em Sião gritai alerta em meu santo nome trema os habitantes da terra pois está chegando o dia do Senhor ele está às portas diga comigo está chegando o dia do Senhor Ele está às portas gente deixa eu dizer uma coisa para vocês eu poderia ter uma vida muito tranquila nós poderíamos né achei que era outro bilhete achei que o dono do Honda não tinha ido senão eu ia dar uma sapatada eu tirar o Deus mostra eu ia saber quem era gente é muito sério e eu estava dizendo que eu poderia estar tranquilo mas ao ouvir as pregações do meu pai fundador até mesmo antes de entrar na canção nova o Monsenhor Jonas Abib sempre pregou sobre os fins dos tempos ele é profeta ele é arauto dos fins dos tempos nesta geração e muitas vezes eu ouvi o Padre Jonas dizer que ele não morreria sem ver Jesus voltar em glória e o Padre Jonas sempre pregou a radicalidade de vida o Padre Jonas sempre pregou o alinhamento do espírito o Padre Jonas sempre foi um homem pentencostal tem gente que acha que eu sou carismática porque não conheceu o Jonas Abib hoje ele tem 83 anos mas eu nunca rolei no chão eu nunca pulei em cima do altar eu nunca virei cambalhota eu sou muito comportado diante de quem eu vi pregar eu já vi o Padre Jonas pregar com o Dom Ascono no encontro de intercessores que ele rolava no chão ele pulava ele subia em tudo quanto era lugar eu nunca fiz isso e diz que eu sou carismático e acho que eu sou exagerado então meu fundador é o exagerado porque eu aprendi com ele quem acha que eu sou exagerado está dizendo o seu fundador é o exagerado claro hoje ele tem 83 anos ele não tem mais força para pular para virar cambalhota eu tenho até quando o senhor me der estou cansado estou meio quebrado com dor para todo lado mas eu estou com força eu pulei bastante aqui Jorjão pulei e o Padre Jonas dizia antes da vinda de Jesus virá um derramamento do Espírito que nós nunca experimentamos na face da terra e eu ao entender o que o Padre Jonas falava Deus falou ao meu coração isso se chama avivamento é aquela visão do profeta Ezequiel do capítulo 37 você sabe o que está lá a visão dos ossos secos e é exatamente isso infelizmente vamos olhar para dentro de casa eu não vou ficar falando para o mundo porque eu creio que a maioria dos que estão aqui não são pessoas do mundo são pessoas que já estão na igreja que vão na missa no domingo que frequentam a Canção Nova que são do movimento olhemos para dentro da igreja e vejamos como anda a realidade espiritual na nossa igreja veja o monte de ossos que nós temos visto de gente morta de gente que está aqui dentro mas vive pior do que quem está lá fora eu lembro gente quando eu entrei para esse mover carismático graças a Deus aquilo que você vê de mim eu já vim antes porque a minha região é bem pentencostal é bem do reteté toda a renovação na minha região é pentencostal o meu jeito de rezar é o jeito do meu povo da minha região rezar é assim eu nasci assim fui batizado no Espírito Santo está assim o meu povo é desse jeito lá da minha região e eu não mudei tentaram me mudar de todo quanto é jeito mas eu não posso trair o Espírito Santo porque se a gente tem uma identidade a identidade é para agradar a Deus e não aos homens a identidade carismática e quando eu entrei e essa fome continuou uma fome uma sede uma vontade de mais de muito mais de ser mais de Deus de ser mais santo de orar mais de não ficar em pecado uma vontade imensa de agradar a Deus de comer a palavra de ouvir pregações uma vontade imensa de evangelizar uma paixão pelas almas um desejo de fazer tudo por Deus de dar vida eu muitas vezes falei para Ele Deus se preciso for derramar o sangue eu derramo o sangue no dia que eu recebi no dia que eu recebi o acolitato que é uma são ministérios que nós recebemos antes da ordenação na hora que o Dom Alberto estava fazendo o acolitato então o seminarista que estava à minha frente recebeu o pão o seminarista que veio depois daquele que recebeu o pão fui eu ele me entregou o vinho e quando eu estava indo o Padre Jonas me chamou e falou assim para mim olhando nos meus olhos você entendeu que você recebeu o vinho e que o vinho é o sangue então se prepare para o martírio eu falei amém amém aí terminei a formação a palavra da minha ordenação diaconal Deus me deu que é aquela palavra quando Pedro diz para Jesus depois daquela pesca não é que não pegou nada e Jesus fala joga a rede do lado direito e aí Pedro fala por causa da tua palavra em atenção a tua palavra eu lançarei as redes tá aí vivi o meu jaconato um ano fui lá com o Padre Jonas na sala dele o Padre Jonas colocou a mão na minha cabeça e ele falou assim eu vou dar o lema para a sua ordenação ser dotal tá bom abriu a palavra qual é o lema João Batista preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas eu costumo levar Deus a sério eu costumo anotar palavras essa semana oraram por mim me deram duas visões duas imagens tá anotado porque o que Deus falou para mim ele falou e eu vou caminhar naquilo que Deus falou para mim eu não quero saber ah será que lá em Aracaju Deus vai ter uma palavra se ele tiver glória a Deus mas ele me deu duas palavras essa semana que eu preciso viver é porque foi meu aniversário segunda-feira aí foram rezar para mim na hora da oração tiraram vi duas imagens na hora da oração então eu fui lá tem o meu caderninho de anotação mas por que eu estou falando tudo isso aí eu entrei na renovação carismática e tal e grupo de oração aquele fervor eu fazia vigília toda semana passava a madrugada inteira porque eu gastei a minha vida no pecado agora eu queria entregar a minha vida para Deus e era todo final de semana vigília eu comecei a frequentar a casa de duas mulheres de oração na minha cidade a tia Sônia e a Bebel e aí na casa da Bebel nós fazíamos a vigília de sábado para domingo orávamos Deus falava Deus direcionava Deus dava profecia era algo tremendo passou dois meses o ciúminho dentro do grupo de oração começaram a falar que eu estava tendo um caso com a Bebel é, você ri mas sabe qual foi a minha reação? pedir ao padre uma audiência e falar para ele sabe padre eu estou escandalizado porque esse comportamento nem lá no mundo das drogas eu vivi nem lá no mundo das drogas não foram falar de mim por trás de mim vieram falar comigo agora dentro da igreja estão falando que eu estou tendo um caso com uma mulher de 60 anos nada quanto com a senhorinha de 60 anos mas eu tinha 19 era fofózinha né? e aí eu falei isso é um absurdo como pode? ele pegou o dedão dele enfiou na minha cara e falou assim a quem muito foi dado muito será cobrado fui embora e fiz um propósito eu não serei assim eu vim para fazer a diferença eu não cederei a esse mundanismo dentro da igreja eu não cederei a ciúminho barato ridículo inspirado por satanás porque eles tinham ciúminho de mim o pessoal do meu grupo de oração porque eu ia na casa da Bebel e a Bebel ia me roubar deles pelo amor de Deus eu era de Deus não sou de ninguém eu sou de Deus mas por que que eu estou dizendo isso? porque hoje nosso inimigo tem se infiltrado no nosso meio carismático e tem nos feito viver exatamente como os pagãos o que é viver como os pagãos? é não viver orientado pela palavra de Deus mas pelas orientações da emoção da carne das paixões mundanas que gritam dentro de nós dos pecados capitais que nos atormentam os sete o tempo todo eles estão em torno de nós o tempo todo a luxúria a agula a ira e aí vai os sete toda hora eles estão nos rodeando é como se fosse os sete aqui em volta da nossa cabeça para que a gente ceda e entre e a gente faça aquilo que a nossa carne quer mas a profissão do avivamento é essa proposta de nós sermos esse povo que Deus sonha um povo numeroso e forte tal como jamais se viu algum outro e não se verá jamais até os anos das gerações futuras eu sonho com a profecia do avivamento em levantar esse povo que um dia Deus falou pela boca do profeta Joel um povo forte um povo penitente um povo resistente um povo santo um povo que renuncia a carne e vive no espírito a profecia do avivamento não é nada mais do que isso é uma proposta de nós voltarmos às origens para mim avivamento é igual a santidade é mentira dizer que tem avivamento onde rola pecado é mentira dizer que tem avivamento onde tem pecado sexual reinando onde tem divisão reinando onde termina a pregação e a galera desce para os bastidores para meter a língua no outro eu não acredito em avivamento assim e eu estou pedindo e pedir como em lágrimas pedir para Deus separe as águas na profecia do avivamento porque se for para ser desse jeito eu sou o primeiro a dizer chega eu estou cansado eu tenho muita coisa para fazer eu tenho 53 padres para cuidar 30 seminaristas ficou na minha mesa mais de quase 1200 páginas da reunião do conselho que começa segunda-feira para eu ler eu estou aqui porque eu acredito não porque eu sou bom eu quero ser bom mas eu estou aqui porque eu acredito que Deus pode levantar um povo diferenciado um povo disciplinado um povo orante que tem uma vida de oração coerente um povo que tem visão um povo que deseja que esse fogo venha esse fogo que você experimenta que ele venha varrer a face da terra que ele venha queimar todas as estruturas de pecado dentro da igreja dentro das estruturas da igreja das instituições eu espero que se levante um povo que deseja que esse avivamento se alace pela cidade de Aracaju por essa diocese por esse estado pelo nordeste inteiro pelo Brasil eu respiro avivamento eu acordo com o avivamento eu vivo o dia inteiro pensando em avivamento eu espero até a hora de dormir o avivamento eu sonho em ouvir dizer começou um movimento do espírito extraordinário muitas conversões estão acontecendo milagres aos baldes ressurreições o Jorjão já foi testemunho de três ressurreições é pouco Jorjão Deus quer fazer cem, duzentas ressurreições em tempos de avivamento a resposta de Deus é imediata às orações que são feitas coisas que nós estamos orando há um ano dois anos três anos não obtemos resposta quando acontece um avivamento a resposta é imediata sabe por quê? porque a palavra que nos move na direção do avivamento segundo a crônica 714 vai dizer se o povo sobre o qual for invocado o meu nome aí começa se humilhar orar me buscar se converter das suas más condutas eu ouvirei do céu a sua oração perdoarei o seu pecado e curarei e sararei a sua terra mas existe um caminho se o povo sobre o qual for invocado o meu nome cutuquem quem está de seu lado e diga é nós não sorriso e diga é nós dá uma sacudida tem gente dormindo aí não é por causa do padre é por causa da missa dá uma sacudida aí diga é nós ela fez até o cartaz é nós é nós filha diga para esse irmão chegou a hora de nós sermos a resposta de Deus para esta geração mas eu sinto muito em dizer para os meus irmãos avivalistas que acreditam eu sinto muito em dizer para vocês sinto mesmo do fundo do coração mas eu preciso dizer se nós não nos convertermos se nós não fizermos o que Deus está mandando se nós não buscarmos a penitência se nós não buscarmos a coerência de vida alinhada com o evangelho se nós não buscarmos aquilo que Deus fala o meu povo se humilhar orar me buscar se converter da sua má conduta nós vamos ser como aquela geração que viu a terra prometida mas não entrou nela Deus dará para uma outra geração porque se nós não alinharmos a nossa vida com aquilo que é a vontade de Deus nós vamos ficar velhinho falando de avivamento vamos morrer falando de avivamento mas não veremos o avivamento que Deus quer realizar infelizmente porque o Deus que eu conheço é o mesmo de antes é o mesmo hoje será o mesmo amanhã ele não vai fazer no meio de divisão e por isso que eu pedi para Deus separe as águas na profecia do avivamento cara avivamento não é ficar discutindo é avivamento mariano é avivamento apologético é avivamento pelo amor de Deus avivamento é avivamento quando Deus avivar eu vou alinhar minha vida com a doutrina quando Deus me avivar eu vou amar demais nossa senhora quando Deus me avivar eu vou ser tudo aquilo que eu preciso ser ah eu não acredito em avivamento se não for mariano eu não acredito em avivamento se não for apologético pelo amor de Deus que pobreza espiritual que miséria e aí vai causando e aí vai causando divisão 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 eu não acredito em avivamento com pessoas que só sonham com palco porque o avivamento é gerado do secreto o palco é só o transbordamento do secreto quando Deus quiser me colocar no palco amém quando Deus quiser me tirar do palco eu sonho com um dia que eu não precise mais pregar que Deus coloque outros no meu lugar para eu ficar no secreto sinceramente não é demagogia eu não preciso pregar pode se levantar um de vocês aí e pregar no meu lugar e o avivamento vai vir eu sonho com um dia que nós não dependamos de homens de nomes para juntamentos mas que a gente escute o Espírito Santo está lá e é lá que eu quero estar isso é avivamento não precisa de nome não precisa de fama não precisa de cartaz não precisa de nada onde o avivamento acontece é isso que eu estou sonhando é isso que eu espero nós iremos porque o Espírito Santo estará lá segura na mão de quem está de seu lado balança essa mãozinha santa aí e diga ó seguinte o Espírito Santo está aqui balança a mão dele o seguinte o Espírito Santo está aqui balança a mão desse mão eu digo o Padre Roger veio mas o Espírito Santo já estava o Evandro veio mas o Espírito Santo já estava o Jorjão veio Fabiano veio a banda Cairóis veio mas o Espírito Santo já estava balança a mão desse irmão ei meu irmão o Espírito Santo está aqui e durante três dias ou melhor mais dois dias para frente sábado e domingo ele te dará todo acesso a ele e ele quer realizar um poderoso avivamento na sua vida e ele quer transbordar de avivamento lá onde você está na sua cidade no seu grupo na sua pastoral ele quer transbordar onde você estiver Deus está procurando homens mulheres que queiram o Espírito Santo que sejam portadores do avivamento e onde eles pisarem o avivamento estará segura na mão desse irmão continua nós não vamos precisar pegar no microfone porque onde um homem cheio do Espírito Santo chega onde um homem avivado chega o ambiente é transformado totalmente transformado eu vejo isso não porque eu sou bom eu vejo isso na minha vida não é porque eu estou na televisão todo mundo gosta de mim que me aplaude que quer me beijar e tirar foto comigo não é por aquilo que eu busco todos os dias no secreto se eu entro no supermercado o Espírito Santo entra comigo eu não falo nada mas eu começo a ver o movimento dele no supermercado se eu vou no hospital as vezes eu não falo nada eu vou só lá na UTI onde me pedir mas onde eu passo eu vejo o avivamento acontecendo e coisas acontecendo que eu poderia ficar aqui a noite inteira narrando para vocês porque onde um homem avivado está o Espírito Santo vai e transforma aquele ambiente segura aí na mão dos irmãos vou dar só um testemunho para você ver eu cheguei no hospital levando um seminarista que estava com câncer para fazer um tratamento 11 horas nós entramos no quarto 11h05 a porta do quarto bateu eram dois médicos e eles disseram padre já te viram aí eu falei é que bom ele falou assim então tem uma senhora que está morrendo ela está lá no quarto e tal e a família quer muito que o senhor vá lá a família está toda reunida eles são mineiros ela está em coma beleza Rafa fica bem aí sozinho está tranquilo ficou lá e eu fui junto com os dois médicos quando eu entrei no quarto a família toda aí já começou o movimento do Espírito Santo sem a gente orar naquele abraço naquele movimento quando eu cheguei do lado da cama aquela senhora que estava em coma se levantou e beijou a minha mão fez o nome do pai e caiu de novo continuou no coma morreu naquela noite mas algo aconteceu quando nós oramos foi tremenda a oração eu voltei para o quarto recebi a notícia que ela tinha morrido que a família estava muito feliz não que ela tivesse morrido mas que o padre tivesse ido lá ser consolo para eles naquele momento mas no outro dia à tarde o médico entrou no meu quarto e falou aquela senhora morreu mas o judeu que estava doente no quarto do lado foi curado e recebeu alta agora eu não orei pelo judeu mas onde o avivamento chega não tem parede não tem religião ele encosta em todo mundo e Deus quer te usar Deus quer que eu e você sejamos esse povo que ele espera do profeta Joel um povo numeroso e forte se você quer diga olha eu aqui Deus você quer mesmo? você quer ser esse povo? você quer ser essa resposta? se quem quer levanta a mão direita e fala olha eu aqui Deus pode contar comigo um povo numeroso e forte vamos parar de mimimi de nhenhenhen de dozinha para cá chega disso deixa Deus trabalhar na sua vida para de ficar dando volta igual o cachorro ficar correndo atrás do rabo na sua história Deus já te salvou Deus já te perdoou é hora de você avançar sem ficar nessa rodando em volta do nosso rabo desculpa usar a palavra rabo mas eu estou na mira mas eu vou falar em volta do seu rabo que é a sua história nada vai acontecer na sua vida porque você só está olhando para você e o avivamento é parar de olhar para você e olhar para o outro olhar para fora olhar para o mundo olhar para o que está acontecendo na igreja e dizer Deus eu quero ser resposta eu queria que o nome dessa homilia fosse eu sou a resposta para esse Deus que está procurando um povo numeroso forte tal como jamais se viu em algum outro lugar e nem jamais se verá eu sou a resposta de Deus se você tem coragem de fechar os seus olhos trazer a sua mão no coração e dizer olha eu nem sei como é que isso vai ser mas eu quero ser a resposta de Deus nessa geração eu quero ser fala para ele aí agora eu quero ser eu serei a resposta de Deus nessa geração eu serei a resposta de Deus nessa geração vai dizendo para ele eu serei a resposta daquilo que Deus falou para o profeta Joel nessa geração eu não quero estar participando de um reino dividido eu quero estar no reino da comunhão da unidade da comunicação desse Deus a mim faz-me forte pede para ele aí agora faz-me forte Deus faz-me corajoso faz-me intrépido faz-me cheio do avivamento faz-me faz-me experimentar essa graça de ser forte na sua presença determinado para Senhor para para na minha vida essa mania que eu adquiri de ficar olhando só para mim para o meu umbigo ficar correndo atrás da minha história que já foi lavada no seu sangue e me dá a graça de ser resposta resposta para esta geração que precisa de um avivamento porque ela está morrendo ela está se autodestruindo ela está se condenando e se não vier o avivamento Senhor no dia do Senhor essa geração queimará não no fogo da justiça da santidade mas no fogo Senhor Deus que vai queimar com muita dor e com muito desespero os ímpios os que não se voltaram para o Senhor eu quero ser resposta eu quero ser resposta eu quero ser resposta de Deus nessa geração obrigado Jesus diga para ele obrigado Jesus porque mesmo sendo fraco mesmo sendo pequeno mesmo sendo simples eu quero ser o que Deus quer quero ser um profeta Mikeias que era um pastor de gado plantador de sicômoro mas foi tirado para ser profeta na casa de Israel eu quero ser resposta de Deus nessa geração agora você vai dizer de uma forma diferente se apossando da graça eu serei resposta de Deus nessa geração diga bem forte se o Senhor estivesse Senhor procurando um homem e você quer mulher uma mulher se você estivesse Senhor procurando um homem para fazer parte desse povo numeroso forte diferenciado o Senhor encontrou levanta o braço direito e diga aqui estou eu aqui estou eu fico com o braço levantado porque Deus está tirando foto lá do alto e ele vai te cobrar ele vai mandar foto no seu e-mail ele vai te marcar no seu facebook no seu instagram no seu twitter vai chegar no seu whatsapp a fotinha de você levantada com a mão levantada e dizendo eu sou a resposta de Deus nessa geração e eu queria que você aplaudisse agora a sua decisão louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo graças a Deus graças a Deus O que é isso?